Bom dia, gente! Hoje eu vou fazer aqui uma receita que acho que muitos até já conhecem. É uma receita simples, mas eu acho bem, assim, gostosa e saudável. Vou fazer ovos pocheiros. O que é ovo pocheiro? É o ovo cozido sem casca. Assim como nós fritamos eles, a gente pode, né, cozinhar sem a casca. Esse é o chamado ovo pocheiro. Então eu vou fazer aqui com cinco ovos, né? É bem fácil, simples. Gente, eu acho, assim, delicioso e, como eu disse, é saudável. E aqui, muitas das pessoas, elas, quando fazem o ovo pocheiro, elas não colocam, né, os temperos. Eu vou colocar os temperos dentro, porque já vai vir temperado. Mas você pode colocar sem os temperos e depois você colocar depois que ele, né, ficar cozido. Aí, aqui, olha, minha água já tá fervendo. A água tem que estar bem fervendo, borbulhando, não é? Aqui você tem que ter uma panela mais ou menos grande, né? Aí eu coloquei sal dentro dela e vocês estão vendo que está borbulhando, não é? Tem gente... e eu vou fazer, gente, ele dentro da concha. Tem gente que faz ele sem a concha, simplesmente, quando a água está borbulhando, aí eles colocam, né, o sal, o vinagre e mexe. E desliga o fogo, depois que a água borbulhar. Aí desliga e vai mexendo. Quando ela fizer aquele retemoinho dentro, aí a pessoa joga o ovo bem no meio, né? Aí deixa, né, ele cozinhar assim por uns sete minutos, né, e depois tira. Mas eu vou fazer ele na concha. Olha só, aqui está a minha concha. Eu já coloquei o ovo dentro dela. Agora eu vou colocar aqui dentro, né, um pouquinho de páprica, né, cominho. Vou temperar ele. E aqui pimenta calabrida, né? Aí você vai temperando conforme você queira. Tem gente, como eu disse, que não faz com ele temperado, né? Ele vai, só coloca o ovo e já coloca lá dentro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui dentro da água fervendo, né? Olha. Eu vou, tipo, deixar assim. Não cobre a concha. Deixa ele aqui, né, cozinhando assim. Parece que derramou até um pouquinho, né? Porque eu estou com a mão só. Então, você deixa ele cozinhando assim, até que a clara fique toda branca. Depois que ela ficar toda branca, né, aí você merculha dentro da água e deixa cobrir ele todo e deixa cozinhar aí por uns sete minutos, né? Ó, vocês estão vendo que a clara está ficando branca, né? Eu deixei derramar aqui um pouco lá pra fora, mas você vê que a clara lá fora já está cozida. Mas não pode derramar, porque eu estou com a mão só. Cozinhou. Ficou toda branca. Olha só, tá vendo? Toda branquinha. Então, já está cozida a nossa clara, né? E agora, eu vou mergulhar a concha todinha dentro e a água vai tampar toda a concha. Vamos lá. Tampo. Ó. Agora eu vou deixar aí uns sete minutinhos até ela, né, até o ovo cozinhar. Olha só. Olha, gente, eu até soltei a concha lá dentro e está cozinhando, né? Olha, vocês estão vendo? Eu consegui, com a outra colher, colocar a clara toda pra dentro. Mas, né, quando você está com as duas mãos, você mergulha, deixa ela meia, né, em cima da água e a clara fica dentro. É porque eu estava com a mão, como eu falei, com uma só mão. E aí, quando eu fui mergulhar, né, a clara caiu. Mas eu consegui colocar ela pra dentro. Tá cozinhando. Olha. Bom, gente, olha só, já cozinhou. Vou derramar toda a água. Toda a água, né? E vou tirar ele daqui. Olha, gente. Eu fiz o outro e está aqui, né? Eu deixei a gema mais mole que ele desceu. Esse, se você quiser deixar mais duro um pouquinho, você deixa cozinhar um pouco. Esse aqui, né? Aí você vai passando a colher aqui, ó, pra tirar ele todo da concha. Gente, isso é tão gostoso, bem temperadinho. Isso também eles usam pra colocar, fazer um sanduíche saudável, colocar dentro do pão, né? E faz o seu sanduíche. Olha só. Eu tirei da concha. Olha como ele ficou durinho, ó. Tá vendo? Olha só. Durinho. Aí, se você quer, com a gema mais mole, você deixa cozinhar pouco. Ou então, você deixa cozinhar, né? E depois, você tira do cozimento e coloca dentro de uma água fria. Aí, a gema fica mais molinha, entendeu? E quando quer a gema mais um pouquinho dura, você deixa cozinhar bem e tira e coloca aqui. Gente, olha isso. Ó. Ficou durinho, né? Eu amo. Toda vida eu gostei de ovinho com a gema bem molinha. O outro que eu coloquei, o segundo, né? Ficou bem durinho. Eu não deixei a gema cair dentro da panela, né? Vou fazer mais outros. E assim, a gente vai fazendo. Gente, eu tirei aqui ele. Olha como é. Eu coloquei. Olha a gema como cozinhou. A clara como fica branca. Quer dizer, ela ficou cozida, né? Agora, eu vou mergulhar ele todo pra cozinhar a gema. É ruim eu fazer só com a mão só, né? E então, você coloca até aqui, ó. Emerge a concha e a água fica até aqui embaixo pra cozinhar a gema. Depois, você coloca ela todinha. Depois de cozida a clara, quer dizer, aí você emerge a concha todinha pra cozinhar a gema. Olha só lá dentro, a gema cozinhando, né? A concha toda coberta de água pra cozinhar. Olha só, tá durinho. Bom, gente. Aqui eu terminei, né? Olha como é que ficou meus ovos. Poxa, olha só. Ele é temperadinho. Coloquei salsinha. A gente pode comer, né? No almoço. No jantar é melhor, porque fica uma janta mais leve. Olha. Coloquei aqui meu feijão. O almocinho, né? E olha só como ele ficou. Eles ficaram, ó, gente. Eles ficam bem firme. Olha isso. Bem firme mesmo. Muito bom, delicioso e fácil de fazer e saudável. Aqui também você pode tomar no café, né? No lanche também. Você pode colocar dentro pão com alface e tomate. Pensa num trem saudável e delicioso. Então aqui pode ser um almoçozinho, né? Olha só. Muito bom. Muito bom isso mesmo. E eu vou partir aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó a gema. Durinha, ó. Se vocês querem uma gema mole, vocês tiram da água quente, como eu falei, e mergulhem a concha numa água fria. Porque aí não cozinha a gema e deixa ela bem molinha. Então isso aqui é tudo de bom. Música... E aí diminui.